Há poucos dias nós conhecemos os vencedores do concurso Cidadão Samba do Carnaval. Hoje nós vamos conhecer uma personalidade da Embaixada Copa Lorte, que além de representar a escola, é uma grande cidadã samba. Olha só. Esse aqui está sempre comigo. Eu não tirei para nada durante todos os dias de ensaios e vai comigo para a passarela também. Quando comecei com essa coisa de ser musa e tal, minha família meio que ficou com receio, né? Porque a exposição do corpo... E aí agora eles me dão todo o suporte, e tem todo um orgulho de mim enquanto mulher, enquanto profissional e enquanto pessoa, né? Personalidade do Carnaval de Floripa. Ela sempre fez de tudo para colocar a comida na mesa, para me dar boa educação, para mim, para o meu irmão. Me apoia em praticamente todas as minhas loucuras. Ela trabalha na parte administrativa e financeira dessa empresa de telecomunicação. A Ju é bem competente no que ela faz, aí nos auxilia no dia a dia, está à frente do financeiro. Ela comentou que ela tinha um ensaio para fazer, um concurso, na verdade, para fazer e pedir uns dias. E que a gente descobriu que ela gostava muito, que era a Carnavalesca, né? E que estava participando desse concurso. Foi aí que a gente soube. Como eu sou bem reservada aqui, quando eu falei inicialmente, eles ficaram surpresos, né? Não costumo abrir essa parte logo de início, quando estou trabalhando. Na Embaixada Copa Lorde, ela mantém o título de cidadã há pelo menos oito anos. Os acompanhantes mudaram e ela permanece no cargo soberana. A dança, a música, a pintura, tudo isso é muito importante para mim. Eu tenho um amor imenso pela arte de sambar, pela minha formação de bailarina também. Aquela pessoa reservada que vinha trabalhar com eles era uma artista, na verdade. Durante o Carnaval, o encantamento de administrar e dançar acontece diariamente, ao ponto que às vezes dá para confundir. Mas faz parte. E ela dá conta. Trabalho aqui das oito até às cinco. Eu estava conseguindo malhar no meu almoço para uma preparação para o Carnaval, né? Para o desfile, para ter bastante fôlego, para ter um preparo de cardio. Mas depois, com a intensidade dos ensaios, dos compromissos que a gente tem, está meio difícil essa parte. Mas saindo daqui, cerca de dois dias durante a semana, ainda tem os ensaios da escola de samba. E com todo esse amor, ela já faz parte da história da escola que a acolheu. E claro, tem um legado. A embaixada é um marido, né? É um casamento. Casei com a embaixada. É um amor tão grande, é uma paixão. Se eu deixar de sambar, eu vou estar lá, eu vou estar ajudando outras sambistas, eu vou estar descobrindo outras sambistas. Uma artista, uma profissional e uma liderança. Uma inspiração. Eu não tinha a dimensão do quanto o meu papel nesse meio é importante, sabe? O principal que eu tenho para falar para todas essas mulheres pretas que me têm como algum exemplo, né? É não desistir, não se abalar. Se alguém disser que você não é capaz, não acredita. Vai lá, busca, batalha, luta, que vai conseguir. Eu ainda estou lutando, mesmo tendo conseguido tanta coisa, que a luta, ela sempre vai continuar. Um beijo, Joy. Você inspira muitas meninas, porque exala essa paixão, né? Esse amor pelo carnaval. Continue sendo essa pessoa incrível que você é. E você...